Bom galera, hoje mais uma história emocionante que nós vamos contar para vocês. Uma menina chamada Jéssica, que nós conhecemos tempos atrás, ela é 100% deficiente visual e ela perdeu a irmã num acidente trágico. E o sonho dela é ter um cachorrinho, um animalzinho de estimação, para que possa lhe fazer companhia. A mãe dela nos escreveu, a mãe dela entrou em contato com a gente, ela também mandou, ela é uma menina cristã, gosta de cantar louvores, louvar ao Senhor. E nós vamos hoje, através dessa grande empresa, a Bauau, do grande presidente Jair Ribeiro, nós comentando com ele o assunto, na hora se disponibilizou, não só doar essa linda cachorrinha, doar todos os produtos da Bauau, que vocês vão saber daqui a pouco, está trazendo junto com o grande empresário Luizinho, que é o dono da Equilíbrio Pet, a doutora Beatriz Veterinária, onde a Bauau vai dar um ano de atendimento veterinário, gratuito também. Enfim, vocês vão se emocionar com essa história. Você me conhece pela voz ou não? Ah, que lindeza! O que você pediu tantas e tantas vezes para o Varguinho Animal? Um cachorrinho. Um cachorrinho? Hum, o que você acha que nós viemos fazer aqui? Trazer. Trazer? Você acha que você ganhou um cachorrinho? Sim. Você acha que a Bauau vai te dar esse presente? Eu acho que sim. Por que você queria tanto esse animalzinho de estimação? Porque eu gosto e estou apaixonada por cachorro. Você queria um companheirinho, uma companheirinha para te fazer companhia? Isso. Ah, tá, entendi. Aí aqui, gente, por conhecimento, a gente abre as portas e assina o quê? O SBT. Por quê? O SBT é a TV da família brasileira. Então o teu sonho é ganhar um cachorrinho ou um cachorrinho? É. Ah, é o que vier, né? Sim. Você vai receber agora um lindo presente. Atenção, entrei mais coisas por aí, viu? Você não tem noção de um monte de coisa que a Bauau te mandou em nome do empresário Jair Ribeiro. Você tem noção de um monte de coisa que ele te mandou? Você vai saber agora. Vamos lá? Então fala, doutora Beatriz, traz meu presente. Fala, chama ela. Doutora Beatriz, traz meu presente. Ela é uma vira-latinha, tá? Uma sem raça definida. Ela tá com 40 dias. Então, semeadinhos de verme da primeira dose a gente já fez. Então daqui 15 dias a gente vai repetir. E com 45 dias a gente vai fazer a vacininha dela. Aí são 4 doses com intervalo de 21 dias entre as doses. Tá bom? Vou falar aqui com a Eni. Eni é mãe, tá? Da Jéssica. E como você mesmo tinha falado comigo antes, né Eni, além disso, ela tá ganhando uma grande companheirinha pra ela, pra você. Porque a gente sabe também que você tem que trabalhar. Geralmente a Jéssica fica aqui fazendo as coisinhas dela. E com certeza essa raça, por ser uma raça tão amorosa, vai fazer muito bem não só pra ela, mas pra você também. Muito mesmo. Vai ser o bebezinho da casa, né? Vai ser alegria, né? Vai. Igual a Jéssica te falou, ela ama, né? Ela é apaixonada por cachorrinho. Tanto ela, o pai dela também era apaixonado, a irmãzinha dela também, até dormia. Vai ser a paixão nossa, né Jéssica? Legal. Agora, falar pra Eni, falar pra Jéssica, vai aparecer aqui agora na tela do SBT interior, tá? Vai aparecer uma linda mensagem pra você, Jéssica, pra sua mamãe Eni, do presidente do grupo Rações Reis, o grande empresário Jair Ribeiro, que se comoveu com a sua história, da sua mãe. E você vai saber agora o que ele tem pra falar pra você. Vamos ver? Vamos ouvi-lo agora? Vamos ouvir? Vamos. Vamos ver mamãe, ouvir? Vamos sim, com certeza. Então agora aqui, no programa Vaguinho Animal, SBT interior. Olá Jéssica, aqui que tá falando é Jair, eu sou o presidente do grupo Rações Reis da Bauau. Assistindo o programa do Vaguinho Animal, me comovi bastante com você. Eu estou aqui pra realizar seu sonho, o seu sonho maravilhoso, que é ganhar um animalzinho de estimação. Você ganhará, além do animal de estimação, todos os produtos da linha da Bauau por um ano grátis, além da assistência veterinária. Um grande abraço pra você. Um beijo grande. Estarei em breve aí pra te conhecer. Mais uma vez agradecer, não só o grande empresário, mas que o empresário, um grande ser humano que é de um coração maravilhoso, que é o grande empresário Jair Ribeiro, do grupo Rações Reis, presidente da Bauau. Em nome da Cláudia, da Bruna, do Felipe, toda a família, todos os funcionários da Bauau, que atende todo o Brasil, maior linha de acessórios da América Latina. E agora, Jéssiquinha, pra todas as crianças, todas as pessoas que estão lhe vendo agora, queria que você mandasse, não só seu muito obrigado, aquela mensagem que só você sabe falar. É, Deus em primeiro lugar, né? Muito obrigada, Jair. Deus abençoe você, sua família, os seus filhos. Que Deus abençoe muito, mesmo. Estou muito feliz. Tchau, tchau. Tchau.